Oi, eu sou um gato. Isso é um cachorro. Dois cachorros, um gato e um cachorro. Dois cachorros, isso é um cachorro. Passarinho, passarinhos, isso é um peixe. Isso é um peixe. Passarinho, passarinhos, passarinho, passarinho, passarinho. Isso é um peixe, isso é um peixe. Passarinhos, passarinhos. Gato, cachorro, um passarinho azul. Peixe, peixes, passarinho. Um gato e um cachorro. Oi, eu sou um gato. Isso é um cachorro. Dois cachorros, passarinhos, isso é um cachorro. Oi, eu sou um gato. Oi, eu sou um gato. Oi, eu sou um gato. Isso é um cachorro. Isso é um cachorro. Passarinhos, passarinhos. Dois cachorros, dois cachorros. Dois cachorros. Isso é um peixe. Isso é um cachorro. Passarinhos, dois cachorros. Um gato e um cachorro. Dois cachorros, dois cachorros. Um gato e um cachorro. Um gato e um cachorro. Gato, isso é um cachorro. Passarinhos, gato, gato, gato. Passarinhos, passarinhos. Isso é um cachorro. Isso é um cachorro. Um gato e um cachorro. Passarinhos Peixes Passarinhos Cachorro Passarinhos Um passarinho azul, isso é um cachorro. Um gato e um cachorro. Um passarinho azul, isso é um cachorro. Um passarinho azul, um passarinho azul. Dois cachorros, um gato e um cachorro. Isso é um cachorro, isso é um cachorro. Dois cachorros, dois cachorros. Passarinhos, passarinhos. Um gato e um cachorro, um gato e um cachorro. Passarinhos, dois cachorros. Oi, eu sou um gato, isso é um cachorro. Peixe, passarinhos, peixes.